Obrigado, bonegana A minha casa é pior que uma dona Eu vou embora, vou de carona A minha casa é pior que uma dona A minha casa é uma barulha cananada A ninguém gosta de um barulho da molecada A ninguém gosta de um barulho da molecada A ninguém gosta de um barulho da molecada A minha casa é a neve A minha casa é a neve